Luz, campo, câmeras, ação. O Show de ViuTV em 2020 vai trazer muita novidade pra você. Nós vamos ter um novo visual, novos conteúdos, novos participantes, novas tecnologias, muita coisa bacana pra todos vocês virem acompanhando a gente. Neste ano, você vai ver mais gente aparecendo por aqui. Vai ver também que criamos novos quadros para o canal, que mostram o nosso dia a dia na fazenda e no escritório. Você vai ver também que a gente convidou especialistas e outras pessoas pra falar sobre tecnologia pra você. E o nosso time vai mostrar pra vocês mais detalhes de como a agricultura digital ajuda na tomada de decisão na lavoura. Vamos também responder as suas dúvidas sobre temas relacionados à agricultura digital para ajudar você na sua rotina do campo. E a gente não vai ficar só no YouTube não. Porém, aqui vai continuar sendo o canal oficial pra mostrarmos tudo sobre a agricultura digital. Você pode acessar também o nosso blog, que está no link aqui na descrição. Então continue aí acompanhando, porque a gente está com um gás todo em 2020 pra mostrar muita novidade, muita coisa bacana aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí